que vem como um potro selvagem de cola inclina alçada, mas hoje com a cria ao pé. Vamos receber com o carinho de vocês, Adelar Bertucci com a cria ao pé, porque vem ter pai pra filho e Deus, avô pra terra. Para liberar um preto sendo representado aqui por um trio de gaítas, e nós queremos que vocês façam a gentileza de subir o palco. E vou pedir pra, olha aqui, Guilherme Silva, Berenice Zambuja, Marinette Siqueira, Doné Teixeira, Jorge Trindade, Rico Basqueiro, Juracir Ribeiro, vão se preparando. Vamos ver, se esse pessoal aqui a nossa recebida vão fazer a cumprida. Eu venho vindo de longe, e muito tenho que andar, Por isso, peço padrão, um lugar para posar. Cheguei esse almoço e eu peguei, Foixo pingo pro galvão, Desperdei esse almoço e eu peguei, E não vou fazer a cumprida. E não vou fazer a cumprida. Oh, de casa, oh, de casa, Quando na alegria se senti, O mundo tem o recebe, Oh, de casa, oh, de casa, Ele podia seguir a jornada não serve. Mas quando se dá um monte de casa Na instância do meu querer Que só o ar corresponde Fazendo a gente sofrer Sem como quase cansar Se sai sem permissão É o monte de casa mais triste Na instância da ilusão Pode casa, pode casa Só o ar corresponde Fazendo a gente penar Pode casa, pode casa Que na estrada da vida A gente tem medo de casa A gente tem medo de casa Que eu protejo e deixe Carmel da banca Voltarei o último de casa Com respeito e devoção Eu peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Pode casa, pode casa Pode casa, pode casa E essa progada na vida O dia chega-se o fim Pode casa, pode casa Peço ao patrão do céu Peço ao patrão do céu Peço ao patrão do céu Um cantinho pra mim Eu trago um domingo Jarder de menino Traçado e vestido Dois palco da vida No palco da vida Há nove anos Com esse lugar E o velho até lá Já me levou para lida Desse viajando Cruzando bandeiras Pergulhos Eu sou ele meu último rio No palco que eu sou Eu sou o Manaquero Sou o tio de Verdunce Te filho de Gaetino No palco que eu sou Eu sou o Manaquero Sou o tio de Verdunce Te filho de Gaetino Na minha infância com outros brinquedos Brincava com os dedos, descobre do tos Seu pai me educou para seu sucessor Também foi para a sua estrela corredeou Segui sua trilha, não era obrigado Mas fui preparado para ser seu herdeiro Qual o que eu sou, eu sou palangueiro Sou tio de Betúcio, filho de Gaiteiro Qual o que eu sou, eu sou palangueiro Sou tio de Betúcio, filho de Gaiteiro Talvez o destino, talvez a paixão Levou este cruze de gata de vaca É o sol de Betúcio, cruzando bandeiras Arpa-cadeira, beirando-se glória Nova estrutura, nova geração Mesmo que eu, meu pai de campeiro Eu sou palangueiro Sou tio de Betúcio, filho de Gaiteiro Qual o que eu sou, eu sou palangueiro Sou tio de Betúcio, filho de Gaiteiro Sou tio de Betúcio, filho de Gaiteiro Obrigado